Se é isto, amor, não sei. Já não respondo pela vida que em mim hoje só fala dentro deste segredo que me cala. E se quanto mais falo, mais escondo, é porque está submerso o que me abala, num sismo onde palavras só vou pondo. Se é isto alguma coisa que se diga em voz alta de versos ou de prosa, não sei. Que tudo é via sinuosa neste fundo do mar que me castiga e engano o coração enquanto goza do ódio mais que amor de minha amiga. Se é isto cobardia ou vã coragem, não sei. Nem vou saber. É só viagem.